Novela. Valdiando em vão por aí, nós vamos seguir, outra rua, outro bar, outro amigo, outra mão, qualquer companheira, qualquer direção. Até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte a esperar, jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer, até me serenizar. Novamente juntos eu e o violão, vagando devagar, por vagar cantando uma canção qualquer. Só por cantar, mercê da solidão. Valdiando em vão por aí, nós vamos seguir, outra rua, outro bar, outro amigo, outra mão, qualquer companheira, qualquer direção. Até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte a esperar, jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer. Quero ouvir meu violão gemer, até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer. Quero ouvir meu violão gemer.